Olá povo abençoado, hoje vou preparar um gostoso bacalhau com batata de frigideira que é uma delícia eu prefiro fazer na frigideira porque é mais rápido do que fazer no forno e para acompanhar esse gostoso bacalhau eu vou fazer um delicioso pirão de coco e o bacalhau é o seguinte, eu coloco ele de molho na água de um dia para o outro vou trocando a água até tirar o sal, eu não escaldo o bacalhau para não perder o sabor aí depois que eu tiro o sal do bacalhau, aí eu vou preparar junto com as batatas então para começar, eu vou começar por aqui, pelas batatas já descasquei as batatas, aí eu vou descascando e arrumando na frigideira para saber o quanto de batata eu vou precisar aí eu corto as batatas assim, certinha, está aqui as pontinhas, não desperdício nada aí eu vou cozinhar com um pouco de açafrão e sal o açafrão é para deixar as batatas bem amarelinhas, para ela ficar bem bonita acender o vulcãozinho colocar um bocadinho de sal um pouco de açafrão, para as batatas ficarem bem amarelinhas vou deixar as batatas cozinhar até elas ficarem al dente, não pode deixar cozinhar muito, tá meu povo? as batatas já estão cozidas al dente, vou escorrer a água aqui eu tenho o bacalhau, eu coloquei ontem à noite na água eu não troquei por várias vezes a água, para não sair todo o sal porque se tirar todo o sal do bacalhau, não fica bom não agora está aqui, o bacalhau está cru e eu estou aqui tirando a pele do bacalhau está aí mostrado para vocês, tá bom? é assim que eu faço aqui só sobrou a pele e aí descamos aqui o bacalhau já está pronto para ir para a panela não precisa descaldar nada disso, tá? até porque se escaldar, vai sair o gostinho do bacalhau na água então eu prefiro tirar o sal dele e depois levar direto para a panela vou tampar aqui por causa de bichinho posar já separei os ingredientes para fazer o bacalhau de frigideira aqui eu tenho as batatas cozidas al dente temos aqui o bacalhau lembrando que o bacalhau está cru, tá meus amados? eu não cozinho ele só tiro o mesmo sal na água, normal tá? porque se cozinhar ele vai sair o saborzinho dele então eu prefiro fazer com ele cru aqui eu tenho um bocadinho de cebola picadinha duas cebolas pequenas cortadas em rodelas pimentão colorido temos aqui ovos cozidos esses ovos eles estão pequenininhos porque é de galinha garnizé aqui eu tenho um tomate pequeno picadinho um tomate médio cortado em rodelas azeitona coentro e cebolinha verde dois dentes de alho cortados em fatias tenho aqui esse gostoso molho de tomate que eu faço em casa páprica defumada se não tiver a páprica defumada use o colorau sal eu vou usar o óleo composto porque esse óleo dá um gosto muito bom na comida ele é do sabor de cebola e alho aqui eu tenho a nata se vocês não tiver a nata vocês podem fazer com creme de leite ou leite de coco e o meu tempero pinto no lixo que não pode faltar se vocês quiserem comprar meu tempero eu vou deixar o link da minha loja virtual aqui embaixo nos comentários fixados você clica e vai direto para a loja lá eu tenho pano de prato gigante tenho esse tempero aqui tenho canecas tenho esfoliante tenho sabonete artesanal aqui na embalagem eu tenho escrito todos os temperos que tem dentro da cápsula as pessoas que me pediram para colocar já está aqui direitinho aí vocês vão saber todos os temperos que eu uso nessa cápsula e é um tempero bem bonito é um tempero que tem um cheiro maravilhoso já tem cheiro e gosto de comida boa e esse pintinho aqui ó tá lindo, lindo, lindo meu povo não parece eu no lixo? exatamente isso sou eu mesmo no tempo que eu catava lixo para se alimentar graças a Deus que tinha um lixinho na minha vida e agora eu tenho aqui ó meu tempero pinto no lixo já vou acender o vulcãozinho e colocar a panela para rebolar vou colocar um bocadinho do óleo composto dá um gosto bom na comida meus amados uma delícia vou colocar o alho vou deixar o alho aqui até ele soltar o cheirinho gostoso dele não precisa fritar muito não o alho já soltou o cheirinho gostoso dele agora eu vou colocar um bocadinho de cebola picadinha vou colocar um bocadinho de pimentão vou colocar uma colher de sopa de pápica decimada agora eu vou apagar o fogo e vou montar aqui vou montar o restante das coisas agora eu vou colocar as batatas bonita né que as batatas ficam né meu povo fica bem amarelinha fica linda linda se você estiver também em camarão e gostar de camarão pode colocar aqui que vai ficar delicioso aí vocês vão arrumando as batatinhas bonitinhas os pedacinhos da batata também aproveita tudo depois ela derrete e engrossa o caldo também ajuda a engrossar o caldinho o peixinho dá um sabor na batata né esse peixinho salgado muito gostoso agora eu vou colocar o bacalhau eu gosto dele assim com os pedaços grandes vai ajeitando aqui direitinho agora eu vou colocar o restante dos ingredientes a cebola picadinha o tomate picadinho vou colocar a azeitona um bocadinho do coentro da cebolinha verde o meu molho caseirinho um bocadinho do pimentão os ovos cozidos agora eu vou acender o vulcãozinho e vou colocar a água pra cozinhar colocar um bocadinho de sal a nata vai depois tá meu povo a nata a cebola que tá aqui ó cortada em rodelas tomate e eu vou colocar um bocadinho de coentro e cebolinha verde também no final e a nata também tá bom e vou colocar um bocadinho do meu tempero pinto no lixo agora é só deixar a panela rebolar agora eu vou fazer leite de coco natural pra fazer o pirão de coco aqui eu tenho um coco médio um litro de água quente não precisa de esquentar muito até deixar ferver só dar uma esquentadinha na água tá bom não precisa deixar ferver não agora eu vou bater bate por 3 minutos pra ficar bem batido agora eu vou peneirar na peneira bem fininha o bagaço do coco eu não jogo fora eu vou juntando na geladeira eu congelo aí eu vou juntando quando tem uma quantidade boa aí eu coloco no forno pra fazer farinha de coco pra fazer bolo já temos aqui esse gostoso peixe que tá perfumando toda a cozinha olha aí como é que tá o caldinho fica assim num caldinho grossinho uma delícia agora eu vou tirar um pouco desse caldo pra fazer o pirão de porco o pirão de porco com esse caldinho aqui com o sabor do bacalhau meus amados é um sonho vocês comem vai nas nuvens agora eu vou apagar o fogo aqui do peixe e depois eu vou continuar a fazer o peixe tá meu povo que faltam os ingredientes ainda que eu vou colocar aqui então eu vou apagar pra não ficar aqui cozinhando porque ele já tá cozido então vamos por aqui pro pirão de coco vou aqui acender o vulcãozinho vou colocar o leite de coco nosso leitinho de coco natural um bocadinho de sal vou deixar isso aqui levantar a fervura já começou a ferver aqui eu tenho um pouco de água em temperatura ambiente eu vou acrescentar farinha de mandioca misturar agora eu vou mexer até começar a borbulhar já começou a borbulhar agora eu vou baixar o fogo pra médio e vou deixar cozinhar por 10 minutos de vez em quando eu venho aqui e dou uma mexida até completar os 10 minutos pra ficar bem cozidinho tá bom? agora é só deixar a panela rebolar e o pirão tá aqui cozinhando a todo vapor até completar os 10 minutos agora eu vou fazer um delicioso arroz 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 eu vou usar esse arroz aqui é o arroz basmati ele é um arroz delicioso já é um arroz que já tem gosto de tempero se fizer ele só com água e sal gente vocês comem vocês vão nas nuvens é um arroz muito gostoso então já tenho aqui um dentinho de alho vou colocar aqui um pouquinho de cebola colocar aqui o óleo composto e acender o vulcãozinho começou a fritar já levantou o cheirinho gostoso do alho não precisa fritar muito porque senão a cebola vai perder a cor vou colocar um bocadinho de sal e vou colocar o arroz 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 esse arroz não precisa de lavar se quiser lavar também pode ficar à vontade vocês podem fazer do jeitinho que vocês quiserem na casa de vocês tá bom vou colocar aqui um verdinho pra ficar bonito agora vou deixar a panela rebolar já temos aqui o arroz pronto olha que bonito que fica já vou apagar o fogo temos aqui o pirão pronto já vou apagar o fogo olha que caldinho lindo isso tá num cheiro delicioso agora vou colocar as rodelas de tomate as rodelas de cebola vou colocar a nata agora vou deixar isso aqui cozinhar mais um bocadinho pra pegar o saborzinho da nata e praticamente já tá pronta a minha comidinha abençoada agora vou fazer um gostoso suco de ura de garrafa tá aí mesmo meu suquinho pra acompanhar essa benção de comida fiz aqui fiz aqui o suquinho bem rapidinho foi o tempo de cozinhar restantes ingredientes que eu coloquei aqui agora vou finalizar com o coentro e cebolinha agora é só se divertir meus amados prontinho prontinho agora apagar o fogo e servir ficou pronta a minha comidinha abençoada o pirão ficou assim ó eu gosto do pirão desse jeito não gosto do pirão muito grosso não eu gosto dele assim pra comer com arroz aí o bacalhau com batatas o arroz basmati temos aqui um suquinho que não pode faltar vou aqui servir agora eu vou fazer o prato vou dar aqui uma soltadinha no arroz porque é assim mesmo quando a gente prepara que tira ele do fogo a gente tem que dar uma mexida nele pra ele ficar soltinho mas como eu deixei aqui pra tirar foto e tudo mais ele fica assim grudadinho no outro mas é só soltar que ele fica soltinho tá vendo arroz 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 vocês querem comer um delicioso arroz 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 vai facinho é só mexer ele aqui e fica todo soltinho agora eu vou fazer o prato pratinho abençoado olha o peixão isso aqui tá uma gostosura tá uma gostosura meus amados que vocês não imaginam olha isso não dá vontade de comer uma comida bonita dessa feita com muito gosto e carinho caldinho grossinho tomatinho cebola olha comida rica olha o prato 360 graus de pura delícia de pura benção no prato agora eu vou colocar o restante vou colocar aqui o arroz deixa eu só ajeitar aqui pra colocar o arroz vai ficar bem bonito pra vocês esse arrozinho ele é muito gostoso feito de qualquer jeito até sem tempero ele é muito bom olha a delícia que fica esse pirão com sabor de coco tá pronto meu pratinho abençoado e eu sou muito grata a Deus por esse alimento e muito obrigada a todos vocês por ficar de companhia comigo vamos almoçar estão servidos venham comigo e mais maravilhoso do que tudo isso só amor de Deus né o pratinho aí abençoado vou colocar o molhinho de pimenta que eu faço em casa esse pirão ele fica com um sabor de coco muito gostoso bem bolinha bem cozidinha ó o bacalhau um pouquinho abençoado e aí e aí E eu raspei o prato porque estava muito gostoso. Bom, pode repetir aí que vocês vão amar esse bacalhau. Esse foi o vídeo de hoje que eu vim compartilhar com vocês. Bacalhau de frigideira com batata que fica uma delícia. Com pirão de coco e arroz basmati. Agora é só vocês fazerem na casa de vocês e se divertirem na semana santa. Ou no dia que vocês tiverem vontade de comer, tá bom? Bom, meus amados, vou ficando por aqui agradecendo a todos vocês pela companhia. Muito obrigada. Vai aqui meu carinho pra todos vocês do mundo inteiro. E eu desejo do fundo dos meus olhos que vocês todos sejam. Faz assim com as mãozinhas pra consumar. Abençoados. E sejam todos felizes igual o pinto no lixo. Fiquem com o amor de Jesus e com a proteção de Deus. E repete esse banquete na casa de vocês. Porque com um banquete desse já dá pra ser feliz, não dá? Dá pra ser muito feliz. Tchau. Obrigada, meus amados. Agora eu vou me divertir comendo mais um bocadinho. E façam aí na casa de vocês. Que fica uma delícia. E façam aí na casa de vocês.